Muito bom dia a você que O evento é um sucesso já e a associação Também é um sucesso, bom dia Bom dia, bom dia, o mais importante É a gente conversar Sobre a dependência química É a gente mostrar para as pessoas Que estão doentes Que existem muitas pessoas Preocupadas com eles E que se Deus quiser em pouco tempo A gente está construindo a nossa comunidade terapêutica Para poder ajudar essas famílias E essas pessoas Esperamos hoje a tarde todo mundo Que puder vir, vem aí Vem abraçar essa causa E nós precisamos muito da comunidade Para que ela nos ajude Para que a gente possa finalmente concluir a obra A obra está numa fase inicial Estamos fazendo as fundações Mas com o apoio da comunidade Eu tenho certeza que em pouco tempo Ela vai estar terminada Thomas, é importante a sociedade Entender a importância Dessa entidade, né? É uma entidade especial É uma entidade que salva vidas Essa casa que nós vamos construir É uma casa de reconstrução de famílias De reconstrução de pessoas Completamente destruídas pela droga O desespero dessas famílias E muitas delas estão me ouvindo É importante elas saberem Que nós estamos aqui É importante elas saberem Que tem alguém preocupado com elas Então, assim, é uma causa Que não escolhe profissão É uma doença que não escolhe Nenhum nível social Casas Ela simplesmente ataca as famílias E destrói completamente Toda a família E toda a paz Que tem dentro dessas casas Contamos com a comunidade Esperamos vocês aqui hoje à tarde E venham confraternizar conosco E mostrar que a gente está fazendo a diferença Thomas, o evento hoje Qual é o cardápio que o pessoal vai encontrar por aqui? Bah, cara É o melhor café colonial que eu já vi Não tem café colonial de gramado tão bom E principalmente, assim, é tudo feito com muito carinho E as doações, elas têm gosto de carinho Tem tortas negra maluca chegando De tudo que é canto Tem pães Tem queijo Tem salame Tem sucos Enfim, vem Está um dia agradável Está um dia muito bom Esperamos a comunidade hoje à tarde Aqui a partir das quatro horas Quem não comprou ingresso ainda pode Tem na hora também, né? Temos ingresso aqui Não vamos mandar ninguém embora Tem comida para muita gente Esperamos vocês aqui Thomas, obrigado Parabéns por esse trabalho à frente também da entidade Não sou eu É um mundo de pessoas Eu só sou uma pessoa que estou na frente disso Em função de eu mesmo ser um dependente químico E achar que a gente tem que fazer alguma coisa pelos irmãos Um abraço Muito obrigado Falamos com o Thomas, então, direto do salão Nossa Senhora de Lourdes Onde hoje à tarde, a partir das quatro horas, então Ocorre este grande evento por aqui, né? O quarta edição do Café Colonial Que vem em prol da Asfade A associação fazendo a diferença Didi Luzato falando das ruas de Veranópolis Para a Rádio Estúdio e também a Estúdio TV Estúdio Onde hoje à tarde, a partir das ruas de Veranópolis Onde hoje à tarde, a partir das ruas de Veranópolis